Música Música Maldonso, você está errando porquê? Você estava sentando tudo direitinho, mas está errando. Não sei, é por causa que é o caso que eu estou solando muito o dedo É, usa as duas mãos então, se eu não toque o dedo Não Não? Não Não, como é que você vai fazer o dedo? Eu vou editar, velho Eu vou editar, velho Ele tá captando só o som do teclado, nessas vezes eu tiro Na edição eu boto, um pouquinho de cada um Ah Vai